Cliente Inelógica, tudo bem? Como você deve ter percebido, realizamos uma mudança nos nossos cenários de conteúdo. Isso ocorreu devido à necessidade de home office. Muitas empresas, inclusive a nossa, avançaram nesse sentido. O que muda na prática? Entendemos que, nesse momento, é nossa responsabilidade ampliar ainda mais os conteúdos oferecidos para você. Você verá, nos próximos dias, nas nossas redes, uma bateria de materiais diferenciados, aspectos que traders e investidores devem estar atentos nesse atual momento do mercado. Você verá, então, conteúdos como gestão de risco, psicologia de mercado e também melhores práticas para day trade. Olá, trader! Para que você esteja preparado para qualquer situação, estamos preparando conteúdos diferenciados, sempre unindo ferramenta e mercado. Aproveite este momento para estudar e se especializar nas ferramentas do Profit com a nossa série Profit na Prática. Acompanhe também nossos vídeos e artigos sobre o mundo do trading, que vão te ajudar a virar a chave da consistência. Olá, tudo bem? Vamos continuar te trazendo conteúdos de qualidade e, acima de tudo, alta relevância. Esse momento pede que você tenha uma gama de informações, notícias e ajuda para entender o cenário atual e poder atuar no mercado conforme ele. Por essa razão, agora você terá lives especiais, um boletim diário no Instagram e novos artigos no blog. Jamais abriremos mão de atualizar você!